Olá meus amores, tudo bom galera? Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo super legal aqui pra vocês e bem diferente do que vocês estão acostumados a ver. Eu tô aqui com a minha mãe. Olá! E aí vai ser um desafio, né, como vocês podem ver e tal. E o nome do desafio é Omelete Maluco. Como já diz o nome, o desafio é bem maluco, então vamos ver no que vai dar. É tipo assim, o tema do vídeo é sobre conhecimentos gerais, né? Então, a minha editora vai ler as perguntas pra gente e aí conforme a gente for errando, a gente vai ter que sortear aqui, ó, nos nossos potinhos, mostrei, nos nossos potinhos. Aí a gente vai pegar e vai sortear um ingrediente super diferente, doido da vida e vai colocar no Omelete. E aí depois a gente vai ver que gosto vai ficar, enfim. E também tem aqui que a gente vai sortear as perguntas pra gente responder e tal, entendeu? Então, é isso. E as perguntas, né, Mila? Aí tem o A, B, C e D. A gente vai escolher. Porque as perguntas são tipo A, B, C e algumas tem D. Então, roda a vinheta! Então, amores, voltamos aqui, né? Já com os ovos na tigela. Continhos. É. Mas, antes de começar tudo, não esquece, por favor, de deixar o like aqui embaixo pra me ajudar. Também não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal pra gente chegar aos 400 cada mil. 400, tá. Porque agora já foi 300, né? Então vamos pra próxima meta. Parabéns! E também não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos e tudo mais. Então, vamos ver quem vai começar pegando a pergunta e tals. Vamos fazer para o ímpar, né? Tá. Pá. Ímpar. Não dou lá, se... E já! Ímpar, pá, ímpar, pá, ímpar, pá, ímpar. Ganhei! Começa aí. Então eu começo, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Editora. Pergunta número 8. Qual é o nome do cachorro mais conhecido da turma da Mônica? Alternativa A, Marley. Alternativa B, Franjinha. Alternativa C, Bidu. Ou alternativa D, Magali. Ó, não vale colar não, hein? Sem colar. Responderam? Sim. Então vamos lá. 1, 2, 3, vira. C. Ih, será que acertaram? Certa resposta! Êêê! Essa foi moleza, hein? Foi só para começar, hein? Ah, essa era fácil, né? Essa foi fácil. Ainda bem. Meu ouvinte aqui ainda. Gostou assim. Ai, Mila. Ai, tô perguntada. Aqui. Ai. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual o número, por favor? Eu vou botando esse negócio aqui. Então, número 5. Número 5. Ao ano, a Globo transmitiu a primeira vez da novela Fina Estampa. Alternativas. Letra A, 2009. Letra B, 2011. Letra C, 2014. Pensem. Eu tenho mais chance de saber, né? Porque a Mila é a mãe mais novinha. Eu tô me enxugando. Então, vamos lá. Um, dois, três, vira. Resposta certa. Letra B. Ah! Eu vou ter que se fosse B. 2009. Tem que ser mais B. Muito bem. Então, agora, Mila, tira o seu primeiro ingrediente. Vamos ver. Ai, gente. O que virá? Eu sou fresco para comer. Eu não como nada. A gente vai aparecer aí na tela para vocês quais são as opções dos ingredientes, hein? 11. Número 11. 11. Ih, se deu bem, hein? Queijo ralado, hein? Cara, senhor. Gente, às vezes a minha mãe põe queijo ralado no meu mestre. Graças a Deus. Obrigada, senhor. Abre. Eu sei que você vai vir lá. Vem lá e cozinha, gente. Olha. Eu venho. Colocar quanto? Ah, um pouquinho. Tá bom, senão eu sou salgado. Bota aqui. Dá uma mexidinha. Puxa, eu me senti muito bem. Então, agora sou eu, né? Vamos lá. Pergunta número 4. Editora, número 4. Vamos lá. Qual das contas abaixo é mais seguida no Instagram? Ah, talvez eu fosse um negócio de matemática. Alternativa A. Acho que é Kylie Jenner. Não sei se assim se pronuncia. Alternativa B. Cristiano Ronaldo. Ou alternativa C. A própria conta do Instagram. A mais seguida. Isso, a mais seguida. Pensem aí. Segundo o site Oficina Net. Foi publicado dia 3 de agosto desse ano de 2020. Então, está atualizado, hein? Não faço a menor ideia. Erraram! Segue o Instagram. Todo mundo segue a conta do próprio Instagram. Ué! Não, ninguém é a Kylie. Ó, a Kylie tem 188,2 milhões. O Cristiano Ronaldo tem 233 milhões. E o Instagram tem 359 milhões. Interessante. Gente, eu sabia. Então, nós duas temos que colocar... Vocês duas vão ter que sortear. Ai, Deus. Peraí, eu vou começar aqui. Isso. Vai, pode pegar no seu aí. Ai, Senhor. O meu, editor, é o número 2. Número 2, leite condensado. Posso comer o leite? E o seu, Mila? 9. O 9 é alface. Ah, que lindo! Mas o leite de cadastro é pior, eu acho. É difícil, hein? É isso. Olha o leitinho. Ai, tá bom assim no pequeno. É bom mesmo que aqui. Fazer um pedacinho, né? Agora, então, Mila. É você. Vamos lá, a próxima pergunta. Qual o número? Conta número? 11. Pergunta 11. Então, vamos lá, hein? Essa pergunta 11, vocês vão precisar ver uma imagem no meu celular. Então, eu vou mostrar pra vocês. Mas a pergunta é... Qual é o carro mais caro? Letra A. McLaren, do Senna. B. Mercedes-Benz. Esse carrinho verde que tá aparecendo aí pra vocês. Ou letra C. Lamborghini. Não entendo nada de carro. Nem eu. Eu vou no chute. Vou no chute. Mentira, eu vou no... No que as pessoas falam. Prontas? Sim. Virei. Alternativa A é a correta. Que saco. Que ódio. Hoje é o dia da mamãe. Eu fui pelo que as pessoas falam. Que ai... Eu falo assim... Ai, não sei o que lá. Lamborghini, não sei o que. Ai, ele tem um Lamborghini. Tipo... Ai, é rico, sabe? Ai... Eu fui pelo Senna por ele ser tão famoso e... Eu nunca falo assim como. É porque não é da época da Mila, realmente, né, gente? Senna. Vai lá, Mila. Mila, tira aí. Seu ingrediente. Estou perdendo essa droga. Conta 10. Ingrediente na verdade. Ingrediente 10. Banana. Ah, que delícia. Não, não vou ficar bom não. O bananinho já tá aqui até madurinha, porque ficou aqui esperando, né? É um bagulhinho desse? É um ladinho todo. Bananinho. Não é isso, editora? Isso. Bananinhas, bananinhas. Separem, porque depois eu posso virar. Não. Não. Como se diz desculpe em espanhol? E aí eu vou colocar as alternativas com a nossa querida Google Assistente pronunciando. Vamos lá. Vamos ouvir a alternativa A, hein? Verdade. E a alternativa B. E a alternativa C. Perdão. Agora vamos lá. Escolham qual que é de vocês. A, B ou C. Eu acho que tá um pouco fácil. Acertaram. Perdão. É perdão. Perdão. É perdão. Mas tava mais espanhol, Davi. É, dá pra confundir, né? Com parvão. É. Essa era francesa. E aquela, a beira é o japonês? Coreano. Coreano. Viu? Juju. Muito bem. Vinhos, ovinhos, permaneçam como estão. Meu Deus, gente. Agora vai ser um elemento surpresa. Ou seja, a gente não faz a menor ideia do que que é. Não tá aqui, não tá em lugar nenhum. A gente não sabe. E é, a gente tem que acertar isso. Porque misericórdia. É só a dor da causa. Imagina se é sabão em pó. Não, aí é muito abuso. Ou detergente. Juju. Vamos lá para a pergunta, então, hein? Qual ano foi criada a Netflix? Essa nem eu sabia, hein? Sim, senhor. Alternativa A, anos 2000. Alternativa B, 1990. Alternativa C, 1997. Alternativa D, 1999. Uma hora depois. Vira. Ih, acertaram junto ou erraram junto? E agora, hein? A resposta está... Exata! Êêêê! Sabe por quê? Porque quando a gente abre a Netflix, assim e tal, embaixo tem aquele negócio aqui que tem um Czinho. E o ano que foi coisado. Foi em 1997. Por isso que eu lembrei. Mila! É, filha da cultura. Eu não sabia. Eu chutei. Eu vou dizer... Eu, hein? Por que que eu chutei? Porque 1997 é um ano que tem um significado para mim. Foi o ano que eu passei no concurso. Eu sou professora da rede pública aqui de Petrópolis. Foi o ano que eu passei no concurso da prefeitura aqui de Petrópolis. Então, eu chutei o ano que eu entrei na prefeitura municipal. Meu Deus, sorte. Muito bem. Agora, eu vou revelar qual que era o elemento. Vamos ver se era uma coisa boa. Por que que a gente se livrou, hein? Vamos ver. Tcharam! Ah, leite em pó. É leite em pó? É. Ah, pensei que tinha alguma coisa aqui dentro. É leite em pó mesmo. Quer botar leite em pó no seu ovo? Não. Também aqui. Eu acho que você deveria colocar, hein? Eu acho que eu não vou colocar nada. Eu tô aqui pensando porque combina com leite condensado. Ah, não. Mas tá sendo boba. É, filha? Eu acho que ela deveria colocar porque ela só botou leite condensado, hein? É, ela vai lá colocar tudo. É, coloca ou não coloca? Vou colocar aí, tá? Tá chata? Não sei, eu vou colocar alguma coisa. Era uma brincadeirinha, Samila. Ai, Jesus. Tá bom, coloquei, tá? E agora, o que que a gente vai fazer, Mila? Vamos fazer o pericô. Vamos misturar e levar pro fogão pra ver no que vai dar. Esperem aí. Então, gente, estou aqui com o meu omelete doido, né? E agora eu vou despejar aqui. Tipo... Alface com banana, queijo parmesão. Não mexe não, é só assim. Isso. Então, já voltamos com o resultado. Então, amores, já estamos aqui com o resultado dos omeletes malucos. Gente, vamos combinar? Os dois estão feios, os dois devem estar com um sabor horrível de cocô. Com certeza. Porque olha isso, com o espetáculo de banana e o da minha mãe um presente de chocolate. É, o meu é um omelete doce, né, gente? Porque ficou leite condensado com leite em pó. E... É, deve estar pior que o meu. Queimado, né? Que deu uma queimadinha. O dela está com cheiro doce, o meu está com cheiro de banana. Vamos lá? Um, dois, três. Tá, Nila? Já estou cortando aqui um pedaço. Muito bom. Oi, ai, viu? Tá, um, dois, três e... Engole. Engole. Ah, gente, eu vou me cair ali rapidinho. Tá com gosto de banana. A alface não estava sentindo nada, agora a banana, lá. Omelete doce. Horrível. Eu estou curiosa, mas eu não vou provar, não. Quer provar, Nila? Não. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, foi... Gente, eu estou, assim, espantada, porque isso aqui está muito ruim, tá? Então, se vocês estão curiosos, não tentem fazer sincara, porque vocês vão passar mal. A gente está mantendo a plenície aqui no vídeo, mas a nossa vontade era vomitar ali no banheiro agora. Então, é isso, gente. Faz muito tempo que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já vai deixando o seu like pra me ajudar. Também se inscreve aqui embaixo no canal, que agora é hashtag 400caramila. E não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, pra eles verem a maluquice que foi aqui. Então, é isso. Beijo. Beijo, tchau. Ai, assiste o vídeo que está aqui, ó. Assistam. Obrigada. Tchau.